O que é isso? Não pense em apontar uma arma para cima de qualquer um de nós. Agora estão usando palhaços, né? Até os super vilões estão tirando nossos empregos. O que foi? O circo fechou mais cedo? A diretora trabalha de forma misteriosa, contratando você, por exemplo. Alguns dias atrás eu teria atirado em você de cara. E agora? Eu faria o mesmo. Circulando. Você não tem nada melhor para fazer, não? O que é isso? Meu amigão aqui sabe do que eu estou falando, né? Isso também significa que não é uma missão de resgate. Os civis lá fora... bom. Os pobres coitados estão à própria sorte. O transporte chega em cinco. Prepare-se. Aí, continue andando. Sem bizarrice para o meu lado. Gostou do que está vendo? Ótimo. Agora se manda. Eles vão mesmo te jogar lá fora, hein? Bom, você não vai ouvir eu me gabando. Tá olhando o quê? Volta pra lá, parça. Ainda tem inimigos pra matar. Não dá tempo de relaxar. Vai lá e enfrente os alienígenas. Eles não me pagam o suficiente pra falar com você. Tá se achando uma gracinha, né? Continua andando. Tá se achando uma gracinha ou o quê? Continua andando. Aí, continua andando. Sem bizarrice pro meu lado. O que foi? O Sr. Frio te pegou, por acaso? Anda! Tá olhando o quê? Volta pra lá, parça. Ainda tem inimigos pra matar. É... boa sorte. Sem querer ofender. Vocês conseguem, claro. Olha! Parece a meninota que safou a gente do Batman. Eita porra. Foi pro brejo por abrir a porta. Descanse em paz aí. Ela está hibernando. Tá em coma. Pobrezinha. Por que trazer ela pra cá? A Mulher Maravilha arrasou vocês. Não! Não! Faz isso! E outra. Tem vários detalhes da baguncinha que você não viu, moreco. Baguncinha? Não. Eu usaria uma palavra diferente pra suas zonas. Verifiquei um grande pico de adrenalina nas suas bombas de nanite. Calma. As bombas têm aplicativos fitness? Hum... Não é bem isso. Mas elas monitoram os seus sinais. E como são eletrônicas, eu posso hackear elas. Então me chamam... de hack. Legal! Sempre quis uma adolescente fantasma me vigiando. E esse lance de se auto-assombrar, hein? Ai, o meu corpo é tudo o que me resta. Eu tô na nuvem 24 horas agora. Permite que eu faça de tudo. Saca só isso. Seus cérebros já recompensam a violência e o exibicionismo. Nem precisei interferir. Luthi se mexa com estilo pra desenvolver um fluxo maneiro. A adrenalina ativa suas habilidades. Mas se pisarem na bola, vocês vão perder um teco desse fluxo. Não. Este é um mapa do seu potencial fisiológico. Habilidades e tudo mais. Enquanto faz o trabalho sujo, eu posso religar a sua neuroquímica. Fazer... melhorias. Autocuidado radical. Não sabia que eu tinha autocuidado. Não luta contra isso. Escolhe alguma coisa. De novo que eu fui descanso derrotado. Aフ zalé esses ataques. Intensamente é capaz. Aposto está com essa droga de Enfim, é isso A diretora guardou seus trajes antigos naqueles armários Segundo o terapeuta, as coisas familiares nos deixam confortáveis No fim das contas, a Waller nem é tão ruim Só eu... Imbecis, eu dei as ordens Agora se troquem e sumam daqui É, tá bom Tem o meu tamanho Visual lindo, meninos Bem retrô Tava pensando em alguma coisinha mais modernosa Aê, escoltam os policiais? Cora do meu cavalo Cora do meu campo Ah, palhaços não deviam ser engraçados? A princesa palhaça do filme. Em pessoa. Quer dizer que a Mulher Maravilha esteve aqui e deu uns cabeças em vocês? Então, de onde vieram esses poderes, afinal? Tipo, você comer um bicho estranho ou coisa assim? Tá quase na hora do meu descanso. Talvez eu dê um passeio por aqui. Tá olhando o quê? Vamos lá. A terceira vez funciona, né, gente? Essa nave, Camille, tem uma vibe bacana. Não queria ver esses da Lins entrando e não deixando que nasce, né? Não bate a asa, não. Assim que tudo acabar, você volta pro Akan. A diretora apostou alto com você. Espero que valha a pena. Quem tá de verdade no comando do esquadrão? Você, né? É, só pode ser você. O que a diretora prometeu pra você e se dessem conta desse trampo? Nada, né? A mulher sabe negociar. Eles não me pagam o suficiente pra falar com você. Só de tá aqui a gente já sente nosso heroísmo aumentando, né? Aí, Arlequina, qual é o seu signo? Por que eu acho que você passa uma... Vibe escorpiana? Sempre quis ser uma capanga quando crescesse. E olha onde eu cheguei! Aí, você se lembra dos Wingdings? Ah, eles foram os primeiros emojis. Wingdings! Qual é? Ninguém fala sobre isso. É alguma coisa nos seus olhos. Faz você parecer bem inteligente. Circulando. De que adianta ter um monte de metas entre nós se a gente não pode estudar eles? Ai, que perda de tempo. Eu devia estar extrapolando a química cerebral de um tecnopata. Mas tô aqui, colando absorventes e ferimentos de bala. A Waller me ofereceu o mesmo acordo. Faço meu trabalho na Força-Tarefa X e fico livre. Livre no sentido de pegar meu corpo de volta. É, tô meio culpada invadindo a rede da Liga da Justiça agora. Fomos apresentados, então criem dados bonitos pra mim. Então, eu tô muito interessada no sucesso da missão. Eu gostaria bastante de poder tocar, cheirar e tudo mais de novo. Gostei do visual novo, Arlenquina. Combina com você. Temos agentes na cidade. Tente fazer com que eles não morram. Legal ver que você tá do lado certo agora, Arlenquina. Tô feliz por trabalhar com você. É como se eu pudesse fazer maldade, mas sem compromisso. Não fica bisbilhotando tanto por aí. Somos apenas invasores. Você tem um carregador aí? Ah, eu não devia ter comprado um celular da Cord. Vive sem bateria. Sabe, você tá fazendo um favorzão pra gente. Não que tenha tido muita escolha. Você não tem nada melhor pra fazer, não, hein? Você saiu bem da batida do trem. O que me surpreende é que o acidente não ativou as bombas de Nanite. Eu juro. Se mais alguém vier me pedir a porra de um pirulito... O hospital tá cheio. Ah, você ainda tá aqui. Você é do circo, né? Mais uma pirueta. A diretora deve ter adorado te tirar do ar, Camila. Não acho que salvar o mundo seja o forte dessa galera. Você por acaso sabe onde fica o banheiro? Sei que você ficou de bobeira quando tava na prisão. Mas não é assim que a banda toca aqui. É, eu não gosto quando você fica todo parado. Parece até que tá alinhando a mira. Não há tempo pra relaxar. Vai lá enfrentar os alienígenas. Gostou do que tá vendo? Ótimo. Agora se manda. Ótimo. Rápido. Gostou do que tá ouvindo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou a estrela do show. Certo. Então a Arlequina quer ficar por aqui e se matar de vez. O que o Rei tá pensando? Tá na equipe Waller ou na equipe Vamudal fora daqui? Essa é uma questão mais complicada do que você imagina, mercenário. E uma falsa escolha enquanto a Waller tiver bombas nas nossas cabeças. Porém, o injetor de Danite que ela deu pra nós veio de lá. O que? Daquele bombo? Lexcorp. Beleza! Então bora lá perguntar se eles aceitam devoluções. O que vocês acham? Acham mesmo que a Waller vai deixar a gente ir pra Cidade Alta? Ela mata a gente! Não, se a gente obedecer até ela confiar na gente. Bora pra Lexcorp. Tira as bombas. Aí vocês fazem o que quiserem. Eu tô cagando. Beleza. Alô, Waller! Capitão Boomerang, líder da equipe, pronto para o serviço. E? Então, eu tô ansioso pra matar a Liga da Justiça e tal, mas... Essas armas aqui são uma bela de uma bosta. Sem querer ofender. Então vão pra Noroeste. Um traficante de armas de Gotham veio pra Metrópolis e está por lá. Oswald Cobblepot. Caralho, o pinguim! Querem durar mais de dez segundos contra a Liga? O Cobblepot passou anos traficando armas anti-meta. Eu quero que vocês recrutem ele e o tragam para a Sala da Justiça. Ai, como eu vou recrutar aquele otário? Vambora, força-tarefa! Segura aí, Arley! A gente precisa de alguém com bom papo e talvez brutalidade. Toca pro pai aqui. Deixa eu brilhar. Arley! 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 Obrigado.